Moradores do bairro Guaicurus e também do Jardim Eldorado, esses moradores reclamam da falta de infraestrutura e cobram providências da Prefeitura Municipal. A reportagem é de Antônio Carlos Silva. O Córrego divide os dois bairros. A via de terra é a Rua Neblina, no Jardim Guaicurus. Ela foi patrolada pela Prefeitura de Cuiabá na semana passada, mas ainda possui lixo acumulado e esgoto escorrendo. Os dejetos se misturam com a água que mina na Rua 5. Por isso, um matagal toma conta de parte desta via, deixando-a intransitável. Tem uma mina aqui que não cessa nunca. Tudo que acontece, quando dá uma chuva, alaga tudo. Quando vai tirar o mato, não tem como tirar porque é brejo. Após o Córrego, a parte asfaltada da via pública se localiza em outro bairro com outro nome. Aqui, esse muro aqui é do Alphaville, Alphaville 2, e aqui é o Condomínio Planalto. Essa aqui é a Rua da Maçonaria, antiga Rua do Cartódromo, no bairro Jardim Eldorado. Aqui, o matagal e o lixo tomam conta de uma das causadas, colocando em risco a segurança de moradores e pedestres. O índice de criminalidade é muito alto. Pequenos furtos, aí o pessoal entra nessa chácara aqui, que segundo a área particular, que tem monitoramento. Mas, pelos que os melhoradores falam, nunca viu nenhum tipo de segurança alguma aqui, nem particular e nem pública. Por meio de nota, a assessoria da Prefeitura de Cuiabá informou que a equipe de limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos foi informada e tomará as providências sobre essa situação. Quanto à infraestrutura, a assessoria informou que a Secretaria de Obras não deu nenhuma previsão para o asfaltamento e nem o saneamento, e que os trabalhos estão sendo realizados nos bairros. São patrulamento, né?